Eu fechei você aí, Brecht, pra você não conseguir vir pra baixo. E eu fechei você e o Liminha, porque eu quero ver o p*** de vocês dois, sério. É, quero mais que venha mesmo pra cima de mim. Aí, então beleza. Só que a maioria da galera usa 59, que é o número mágico ali das minhas. Já mudei. O Red Bobbing e o meu tá 0.2. É o mínimo, tem que botar no mínimo. O Red Bobbing é o balanço da cabeça, tá ligado? Pra parecer mais realista. A corrida, o andar black, só que atrapalha muito. Porra, pro Gal ainda. Puro, né? Ah, é isso aí! Que medo, que medo, velho. Que medo, o que você vai fazer com isso, cara? Saga só meus melões. Aqui. Que medo. Você faz um buraco. Aí, eu vou colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? Ufa. Tem coisa melhor pra fazer com o buraco na melancia? Ou, é, bom, tem outra coisa. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa. Não é possível. Que jogo esquisito, velho. Olha. Nossa, olha o da coroa. Olha o da coroa. Olha o da coroa como ele vem. Olha o da coroa como ele vem. Meu. Tá bêbado. Tá bêbado. Tá bêbado. Tá bêbado. Tá bêbado. Parece um bêbado tentando chegar em casa. Olha isso. Olha. Que fraco. Ele com os bracinhos. Ele com os bracinhos pra frente. Ele apertando o botão de agarrar. Não tinha nada pra agarrar. Totalmente embenado, velho. Será que eu tenho como eu preparar, cara? Ué, esse boneco fortão aí. Olha, apareceu. Cara, parece tu, hein? É. Mas não pode ser eu mesmo. Você aceitou? Cara, é... Aceita aí, bicho. Aceita. Onde que aceita, bicho? Mande de novo. Eu não sei. Não, cara. Tá pegando fogo, bicho. Eu morri. Tá pegando fogo. Como é que ele aceita, Liminha? Aperta aí, né, gente. Quebrou meu moço. Eu apertei. Eu tô apertando. Cara, você não aceita, bicho. Eu não sei o que é isso. Como é que ele... Eu não sei o que ele aceita. Eu não sei o que ele aceitou. Eu não sei o que ele aceitou. Eu te costumei muito bem. Opa! Opa, Javi. Opa! Opa! Você vai tenta encadular. Já pudei. Já pudei. Opa! Aperta tanto, Miki. Pode vir. O que é isso? Como assim cara? Eu não... Nossa chamou no... O que é isso? Tá duro ainda? Chamou no... O que é isso? Ele repicou em... O que é isso? O que é isso? O gajo chamou os estados... Pulei, relaxa, relaxa Relaxa, derrubei dois É um X2, é um X2 É um X2, é um X2 Calma, calma, calma Calma, a movimentação é como? Vou deixar em choque, vou deixar em choque Vou deixar em choque, calma Ó, ó, vem cá, agarrei Soltei, opa Vou deixar em choque, calma Ó, ó, vou deixar em choque, calma Calma, ó Ó, vou deixar em choque Calma, vou deixar em choque Ó, derrubei o X1 Virou X1, virou X1 Virou X1, virou X1 Vou deixar em choque Opa Que beleza, que beleza Ô meu Deus Opa, opa, opa Eu consegui prender minha moto na cerca, cara Como é que eu fiz isso, cara? Aí, empurra aqui, Gauleiro Empurra aonde, velho? Alguém me empurra aqui, pelo amor de Deus Eu tô preso aqui Te empurro, pera aí Quer que eu empurra atrás de tu? Eu empurro atrás de tu? Eu não, eu que vou, Gauleiro Eu não, eu empurro atrás de tu Pera aí, eu, gente Tô empurrando atrás de tu aí, ó Olha, como é que eu consegui essa pastanha, cara? Vai, empurra, Paulinho Empurra, empurra, empurra pra ele Tô empurrando, tô empurrando Vai, 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 vai Que isso? Que isso, cara? Tu matou a gente, cara Empurrei atrás de tu, porra Você abatou a gente, cara Abaixou a pressão aqui Confirmar Detectamos que seu companheiro 777 realmente prejudicou você De forma intencional e proibimos de pegar seus itens Se você o denunciar Ele receberá um banimento de partidas após sua denúncia Confirmar e denunciar Não, não, não Socorro O carbo já era O carbo não Ah, mano Mas tão rápido assim E morreu Se quiser, é que eu tô, velho Pura, achei que ele ia pegar remédio na farmácia, mano Mas é Ficou só o cano do carbo no chão Pega meu cano, Gal Você tá vindo atrás de mim, sai fora, carbo Sai fora, carbo Vai ter que calcular certinho, hein Que isso? Ué, tem isso? Nossa Nossa, olha o tamanho Olha o tamanho Não vai alcançar Não vai alcançar Não vai alcançar Nossa Puxando um ranho aqui Cortando o giro Pode ser ela Agora foi gal Eu não tô nem com arma na mão, cara Bora com isso, burbão Também dá jabironga Vai se fudir, meu irmão Caralho, velho Porra, não tem condição de jogar um jogo desse, não, cara Me chama pra jogar isso, não Ah Olha aí, ó Fez tranquilo, BT A vida mede sua resistência Esse beat pra mim é minha residência Por isso eu tenho essa competência A autoestima é bem mais que só vestimento Eu não quero tá em evidência Isso gera inveja em quem não pensa A vitória é sempre consequência Entendo o processo e o vence Só fica meu som Então não esqueça isso aqui quando eu for